Fala pessoal, e aí beleza? Quem fala aqui é Elias. E como na nossa minissérie do Facebook ADS, para mostrar para vocês o que acontece comigo também, acabei levando um checkpoint do Facebook, vou iniciar a start aqui, vou mostrar para vocês o que é o checkpoint, caso isso nunca aconteceu com vocês, vou estar aqui mostrando para vocês na prática. Foi no dia, eu levantei aquele dia, acabei entrando e vou entrar aqui no Facebook, acabei entrando e tentando alterar ali a senha e acabou dando isso aqui, vou entrar aqui, infelizmente deu checkpoint, isso aqui que é o checkpoint do Facebook. O Facebook em si, ele dá esse checkpoint, essa aqui é uma conta que eu crio, eu crio minhas próprias contas, como eu falei para vocês, e eu acabei fazendo algumas alterações bruscas, por isso que precisa ter um bom aquecimento para que não possa acontecer isso. Então, por isso que eu vou estar mostrando para vocês o que você deve fazer no aquecimento aí. E claro que eu esperei outro dia, eu peguei e subi uma conta aí para a gente continuar a nossa continuação ali no Facebook ADS ali, e vou mostrar para vocês aqui que eu vou continuar essa conta aqui. Viu aí? Deu checkpoint, vai pedir confirmação, audiencidade, não sei o que, documento e a gente não tem. O que a gente faz é simplesmente eu coloco aqui a estátua dela aqui no vermelho, BAM, não tem o que fazer e vamos aqui entrar no meu novo perfil que eu já tinha criado já, já estava na fase de adormença, uma fase onde que eu deixo o Facebook ali ele parado, e quando chega essa fase eu só aqueço a minha conta do Facebook aqui. Lembrando que você quando for entrar no Dolph, não entra, entra, clica no Facebook, mas entra na sua página do YouTube, Google e ali no Dolph mesmo aqui, e vai em outras fontes aí, Amazon, sei lá, é, entra em vários links aí para que não dá atividade suspeita. Se for possível, vem aqui, emite um boleto, vem no anúncio, se aparecer algum anúncio para vocês aqui, é, clica nesse anúncio, é, interaja com o Facebook, creio que vai evitar muito a chance aí de você levar, diminuir um bloqueio. É, vamos aqui que eu, é, acaba bastante pedido pedido de amizade aí, conforme a conta é nova. E aqui, uma pergunta, vocês podem perguntar aí, quanto tempo tem essa conta aqui de uso? Eu não tenho essa conta aqui, simplesmente aqui, ela é, eu crio ela e deixo adormecida aqui, até a hora que eu for usar ela aqui, então eu crio várias outras contas. Não vou mostrar para vocês o método de criação de conta e nada desse tipo, porque esse não é o intuito do vídeo, eu só tô mostrando para vocês aqui como é feito. Vamos aceitar aqui os pedidos de amizade, que é bom a gente ter bastante amigos, eu nem mostrei aqui, vou entrar no meu perfil aqui e mostrar para vocês. Quando eu, eu tava com seis amigos aí, já tá com 31 amigos aqui já, que as pessoas acabam mandando solicitação de amizade aí, a gente deixa dormente, então, acaba a pessoa mandando a solicitação de amizade. Eu vou aceitar aqui junto com vocês aqui, tem bastante, então, vamos ver aqui onde que vai parar, meu Deus do céu. Tá bom, bora parar aqui, já aceitamos bastante por hoje, outro dia a gente aceita mais aí, mais pedido de amizade. O que que a gente vai fazer? Eu vou deixar uma esteira de aquecimento aí, pé ponta para vocês aí, vocês vão usar essa esteira de aquecimento e vai acabar usando. Uma pergunta que uma pessoa falou, perguntou para mim, acabou me perguntando, é, quantos meses você usa a sua conta, de quanto tempo aí você acaba usando essa conta sua aí no Facebook? Eu vou aqui responder para ele, quantos meses depois, é, quantos meses que eu uso essa conta e depois que eu crio? É, essa conta aqui foi criado dia oito de, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, pedi que eu postei isso aqui, deixa eu ver aqui, aqui, foi dia dois de janeiro de dois mil e vinte e dois, exatamente as duas, vinte e duas e meia aí, que eu criei essa conta aqui. Essa conta foi o mesmo que criei, aceitei, pedi amizade, então, por isso que o pré-aquecimento dela, eu não, eu não, eu não posso fazer muitas coisas bruscas aqui, eu tenho que fazer um aquecimento bastante, é, bastante, eu tenho que acabar fazendo um pouco a mais de aquecimento, porque eu deixei essa conta adormecida, essa conta aqui não tinha ninguém, eu já não logava nela faz muito tempo, então, como com essa fase eu tenho que aquecer ela bastante, então, eu tenho que olhar nas previews aqui e, assim, por menos 30 minutos do meu dia, eu tenho que gastar aqui, é, em todas as contas juntas, então, não é só essa conta do Dolph que eu tenho, é claro, eu tenho outras contas aí de pré-aquecimento, porque não adianta, a gente, como eu mostrei pra vocês, leva checkpoints, essas coisas, então, a gente nunca pode parar de anunciar no Facebook, por isso que a contingência tem que ser a contingência grande, e eu vou deixar aí, é, a esteira de aquecimento que eu uso, eu uso essa aqui, esteira de aquecimento aqui, é, aqui uma esteira de aquecimento que eu uso, que seria essa aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e assim por diante, é, aqui, um pouquinho maior, dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, dia 5º, dia 6º, dia 7º, dia 8º, dia 10º, dia 11º, em diante, hoje, eu vou usando essa conta, eu vou aquecendo ela aqui, conforme, vou mostrando pra vocês, no dia 8º, aqui, que a gente começou essa, já foi dia 19, foi 19, é, praticamente, já tá com uns 4 dias aí, que essa conta é aquecida, então, dia 8º, que eu vou subir aí, é, uma fanpage nela aí, pra gente, pra gente poder aquecer, anunciar, enquanto isso, o que que você deve fazer, é, conforme, não sei se você comprou a conta, ou se é a sua própria conta, quando é a sua própria conta, é, caso você não levou nenhum bloqueio ainda, você pode já partir já pro gerenciador, é, pra sua fanpage, criar sua fanpage, como ainda não vou criar fanpage, então, nessa parte aqui, você já deve tentar, claramente, é, já ter seu produto aí, entre mão aí, então, não vou ensinar nesse vídeo, como escolher um bom produto, mas, já mostrando de antemão aqui, eu já escolhi um produto, que eu vou anunciar, que é Nincho Black, totalmente Black, ele é 100% Black, esse aqui é uma pequena Precel, é, muitos de vocês acham que Precel é apenas um botão ali, confirma para a próxima página, e, se eu falar pra vocês, isso aqui, vocês vão começar a mudar o modo de vocês ver, uma Precel, uma Precel é uma, é uma preparação de um lead, você tem que preparar ele, para assistir a sua VCL, então, quando você, ali, perde pra pessoa confirmar, pra ir pra próxima página, pra página de sua VCL, é, você vai perder muito tráfego, então, você tem que gerar aqui, curiosidade, aqui, você já vai transformar a pessoa, já, em um potencial cliente, tem que ser uma página White, eu faço uma Precel minha, bem White, então, para que eu possa, a pessoa clicar aqui, e assistir a minha VSL, e, sim, na minha VSL, é, vou tentar aqui, pausar bem antes, porque esse aqui é um produto de nicho bem Black, mesmo, então, eu vou mostrar pra vocês, o que que você deve olhar nos produtos seus, onde que você deve pesquisar, é, o que você deve ver antes de escolher um produto de se afiliar, não adianta você ficar se afiliando um monte de produto, se ele não tem uma proposta única, ele não tem um funil de venda, o que que é um funil de venda, claramente, eu acho que todo mundo já conhece no mercado, funil de venda, ela tem que ter a, um order bump, uma, uma upsell, uma upsell, uma upsell, uma upsell, e essas três coisas ele deve conter no seu produto, então, por isso que é muito difícil você acaba achando aí, que aí é muito fácil achar esse produto aí, muito raro, porque um brasileiro ainda, hoje em dia, eu, por isso que eu mesmo não gosto de, eu mesmo, eu não sou afiliado, eu falo a verdade pra vocês, eu não sou afiliado, eu vendo meu produto, eu só tô, afiliei esse produto aqui, pra mostrar pra vocês, que é possível, realmente, iniciar como um afiliado, e achar um produto bom, e escalar ele, até onde é parte de venda, por isso que, eu vou pegar, junto com vocês aqui, no meu, no meu Facebook, eu vou mostrar pra vocês aqui, como vocês vai pegar, e, como vocês vão verificar BM, sem precisar, é, de um gerenciador, é, vocês vão, tipo, é o conteúdo muito, tipo, isso aqui é um marketing digital raiz, e eu quero que vocês, eu mesmo, sinceramente, eu não quero que vocês fiquem presos só no Facebook, que é uma plataforma de anúncio, tem vários outros tipos de plataforma de anúncio, é, marketplace, tem o Interest, o Interest já é uma plataforma onde que é voltada a maioria das mulheres, então, se você tem produto de nichos, é, de nichos, tipo, muito específicos, só voltado pra mulher, eu recomendo que você anuncia lá, e anuncia no Facebook, porque você não vai ter, é, muito, é, quando você não tem uma contingência muito grande, igual eu posso anunciar o nicho Black, você acaba levando muito bloqueio, acaba desistindo muito cedo, porque, é, querendo ou não, o bloqueio é algo que atrapalha muita gente, a faturar aí, muitos milhões, então, acaba acontecendo aí, de você desistindo, porque o bloqueio, ele, geralmente, sempre vai acontecer, uma hora ou outra, uma hora ou outra, acontece por alguma coisa do Facebook, você consegue voltar a conta, e a outras horas, você não consegue fazer isso, mas, isso aí é o vídeo, pessoal, é, mostrando aqui, esteira de aquecimento pra vocês, é, pessoal, essa maratona não vai ficar salvo, por isso que eu quero que vocês aproveitem o máximo possível, é, é, tudo que o conhecimento que eu tô passando pra vocês, eu quero que vocês peguem, é, absorvam o total possível aí, porque quando, ó, esse aqui é o segundo vídeo, no terceiro vídeo, o primeiro vídeo já vai ser deletado do canal, e não vai ter no canal mais, então aproveita, é, eu vou deixar ele, eu vou deixar esse conteúdo, mas não vai ser gratuito, é, eu vou mostrar pra vocês totalmente gratuito aqui no YouTube, mas conforme vou lançando os vídeos, vai sendo apagado, e vou fazer aí, é, vou vender esse produto aí, porque eu sei que tem muita gente que, infelizmente, eu sei que o canal ainda é pequeno, vai ter muita gente que vai ver, mas se a pessoa tem realmente interesse de conhecer o marketing digital, como, como eu tô mostrando pra vocês aqui, eu vou deixar esse conteúdo sendo pago aí na plataforma da Qify, então, você vai pegar e entrar aí, e vai, se caso você querer, você vai acabar aí comprando aí, fazer network, porque esse grupo aí vai ser network, porque tem muita dúvida de vocês aí no Facebook, acaba aquela dúvida, ai, como que eu coloco o meu quiz, onde eu achar meu código e tal, eu não tenho tempo muito pra ficar respondendo vocês no meu, no canal do YouTube, então, sinceramente, tendo um grupo network ali, outras pessoas que podem ajudar vocês, é, vai acabar ajudando vocês ali, é, interagindo com vocês, então, fica muito mais fácil vocês, é, um ajudando o outro, e com, e vai ajudando, e assim, a, vocês fazem network, troca as ideias, e tudo, então, eu vou pegar, vou criar isso aí pra vocês, é, porque realmente a pessoa tem interesse, ela vai querer entrar nesse grupo, pra, pra crescer aí, a sua mentalidade aí, é, eu vou estar lá também no grupo, assim que possível, vou também, eu vou ir ajudando ali, trocando dúvida, de, tirando dúvida, porque no, no grupo do Telegram, é muito mais fácil de responder ali, porque é algo que eu já, no celular, eu fico 20, é, eu, direto, né, fico 24 horas praticamente no celular, então, fica muito mais fácil responder vocês, do que no YouTube. Esse é o vídeo, é, eu quero que se, se você é novo, parou de paraquedas aí, nessa minissérie aí, se inscreva no canal, é, deixa seu like, e, se prepara que nos próximos, já, conteúdo aí, o que eu vou estar ensinando pra vocês aí, é, mais sobre, é, já vai ser na parte de escolha de produto, na, vai entrar em todas as plataformas, o possível aí, que tem aí, de marketplace aí, de, de, de produto, e vamos escolher, eu já escolhi o produto que eu mostrei pra vocês, e vou mostrar pra vocês os caracteres que esse produto tem, e como que a gente vai fazer a nossa página aí, pré-cell, como eu já mostrei pra vocês, e, na nossa, o seguinte, já vai, já vou dando spoiler, página de venda, e aonde que a gente pode buscar, é, orgânico, onde que vai ser os lugares orgânicos também, para fazer venda desse produto. É claro que eu vou mostrar tudo pra vocês, gratuito, mas vou deixar aí, é, igual, se você quiser, a, a, esteira de aquecimento, tem uma esteira de aquecimento minha, gratuita aí no canal, você pode buscar e pegar, mas, igual, pre-cell, quiz, é, quiz formado, tal, eu vou estar liberando dentro dessa maratona de, de Facebook ADS, aí, essa minissérie do Facebook ADS, eu vou estar liberando aí, dentro da plataforma aí, da Qify. A, assim que eu apagar o último vídeo aí, ela já vai estar disponível aí, pra quem quiser fazer a compra, é, quiser fazer a compra aí, de acompanhar essa minissérie aí, e ter o mesmo os arquivos que eu vou disponibilizar aqui, que eu tô mostrando pra vocês no conteúdo, vai estar tudo lá, então, se você tiver interesse, se você pode pegar e comprar, porque eu tô mostrando pra vocês aqui o jogo, se vocês achar difícil o suficiente, eu só lamento, porque, realmente, o marketing digital, ele tem uma barreira de entrada muito fácil, só que ele não, ele é, ele é mais difícil de você conseguir resultados, se você não for resiliente, se você não tentar ali, direto. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.